Pra mim é uma alegria muito grande, porque eu sou muito fã do Paco Ful e sou muito fã do trabalho da Fernanda e do jeito que ela canta e se eu for ficar falando todas as coisas boas, o show vai terminar só amanhã de manhã então eu vou chamar aqui pra dividir o palco comigo Minha querida Fernanda Tassai Obrigada, Erika, depois das suas palavras eu tenho que cantar muito bem, né? É uma força, né? Tá bom, boa noite Escrevi meu nome no instrumento pra alguém lembrar de mim E pergunto, então, por que é que estou aqui? Tudo que eu faço pode ser na luz E o mundo girando pode ficar todo dano e verrei E pergunto, então, por que é que estou aqui? Até o fim Vou até o fim de mim Até o fim Vou até o fim E aí E aí Me pergunto, então, por que é que estou aqui? Tudo que eu faço? Tudo que eu faço Tudo que eu faço Modifica o mundo O mundo girando a morte E fica tudo também E se lembra assim Me pergunto, então, por que é que estou aqui? Até o fim de tudo Vou até o fim de mim Até o fim de mim Vou até o fim de mim Até o fim de tudo Vou até o fim de mim Até o fim de tudo Vou 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 até o fim de tudo Eu tava... busquei minha filha na escolinha, a Nina tem 6 anos Tô ouvindo as músicas, assim, pra me lembrar das letras, tudo Aí toca essa música, aí eu olho pra trás e tá a Nina Ela cantou as coisas, cantou as coisas assim A Selica olha pra Nina e ela tá chorando Mãe, eu não quero morrer Menina, por que? Eu não quero chegar até o fim de mim De um jeito muito metafísico Aí eu me lembrei que o John me contou há muito tempo Que ele, quando tinha mais ou menos a idade, 6 anos Ele tava na escola e ele lembrou que todo mundo ia morrer um dia E aí passou um dia muito difícil E aí eu queria agradecer a Eric por esse momento metafísico da minha família Vai ser inesquecível Mas eu fiquei falando pra Nina Não, não é assim também As pessoas morrem assim E de repente também se morrem também Tem a história pra contar o resto, né? É da vida Então é só falar que é uma música realmente muito tocante Agora a gente vai fazer a solitária secretária da agência de turismo Eu não quero chegar em casa Eu não quero passar Eu não quero passar em casa Nem percebe tudo desbordando Eu sinto passar O passagem lá tá querendo dar Nem percebe tudo desbordando Quando o domingo chegar Ela não vai ter ninguém pra passear Quando o domingo chegar Só com a chacola vai sair pra passear Quando o domingo chegar Eu sinto passar Já tá querendo dar Quando o domingo chegar Eu sinto passar E eu sinto passar E eu sinto passar E eu sinto passar E eu sinto passar Até remistir Falta, parte vai faltar Não tem final feliz A pé deixa levar Ah não sei, vai agirgar Ah não sei, vai agirgar Ah não sei, vai agirgar Ah não sei Eu vendo passar, vendo rastar um braço a ver Nem percebe tudo desbotando Nem percebe tudo desbotando Aplausos